MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão aí do outro lado da telinha, no canal do Youtube Minis.com.br Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, e hoje temos um vídeo muito especial, né? O Hamilton está saindo da Mercedes, vocês sabem que eu vivo usando o boné da Mercedes, né? Que eu curto Mercedes, curto Ferrari, olha só que legal, né? A gente curte um piloto, e ele vai para a escuderia, a qual também a gente simpatiza, isso é muito legal, né? Então, a despedida aí da Mercedes, né? Essa bela máquina aí, uma bela miniatura da Scala 1x18, então eu vou estar mostrando para vocês aí os detalhes dela, já tem vídeo no canal, mas é mais uma homenagem aí, uma despedida, essa parceria, né? Que eu não cheguei a pesquisar aqui, mas se eu não estou enganado, durou aí, se eu não me engano, aí uns oito ou nove anos, né? Acho que está indo para nove anos de parceria aí do Hamilton com a Mercedes. Se for olhar a McLaren, que a Mercedes, antigamente, com o do Hamilton, foi até campeão lá na McLaren, já tinha o motor Mercedes, né? Então, quem souber aí direitinho, pode até comentar, mas se for somar essa linha toda aí, acho que já dá uns 10, 11 anos aí, né? Por aí, se eu não estou enganado. Mas, é uma bela miniatura, rapaziada, vocês vão estar acompanhando aí, espero que vocês curtam, né? Uma explicação rapidinha aqui, de um minutinho, para vocês. Vocês viram um vídeo que eu postei aí, né? Nem está monetizado, nem nada, que é do aniversário da Giovanna, é um trabalho que nós estamos fazendo fora do YouTube, né? Precisamos de um cascalho, né, rapaziada? Então, eu pedi para os pais, autorização, tudo, para estar postando no nosso canal, para vocês só olharem e ver, assim, o nosso trabalho por fora, né? Quem quiser nos contratar, para a escola, formatura, aniversário da região de São Paulo, Guarulhos, né? Se não for muito longe, nós estamos aí fazendo esses tipos de eventos aí. Então, ficou um mostruário aí para vocês do canal, vou estar criando, tá, rapaziada? Um canal específico para isso. Então, não se preocupem, não vou ficar postando coisas diferenciadas no nosso canal, né? Então, eu vou estar criando um próprio canal para essa finalidade, né, que está mostrando o meu trabalho por fora aqui do YouTube, tá bom? Então, bora lá ver essa miniatura em detalhes com vocês! Olha só, rapaziada, as aletas, né? Aquele orofólio, que coisa mais caprichada. Escalam por 18, né, rapaziada? É muito detalhada. Essa miniatura eu ganhei da minha esposa, tá? Olha o símbolo da Tommy ali, né? Muita gente, o pessoal do outro vídeo ficou perguntando, aonde você comprou? Quanto custa? Rapaziada, eu ganhei de presente. Eu sei que ela comprou do Mercado Livre, né? Mas eu ganhei de presente, tá? Olha só, os pneus, né, já simulam um pouquinho em gasto, ó. Como se tivesse rodado, né? Dado umas voltas aí, ó. Olha que legal. Essa miniatura aqui em específico, rapaziada, ela é baseada no ano de 2018, tá? Ela é baseada no ano de 2018. É uma bela miniatura, né? Capacete legal aqui, ó. O nequinho, ele não se mexe, tá, rapaziada? Ele é fixo. E não se move. Ai, deixa eu tomar cuidado, porque ela é pesada. Olha só que legal. Hamilton 44. Eu tenho que tomar cuidado, rapaziada, que essas miniaturas, essas... Ah, é grandona, por mais que é grande, ela é super sensível, galera. Por incrível que pareça, é uma miniatura super sensível. Tem que tomar muito cuidado com ela, evitar de ficar manuseando, né? Mas é uma bela obra de arte. Olha só que legal aqui os detalhes, ó. Bacana, né, pessoal? Muito top. A parte aqui de baixo dela, olha só que legal. Aqui ela tá até especificando o que nós falamos, ó. Ela é de 2018. Mercedes AMG, e ela é da Mini Champions. Mini Champions, né? É assim que se pronuncia. Muito top, né, rapaziada? Essa parte aqui de madeira, né? Que depois do acidente do Ayrton Senna foi obrigatório a ter nas Fórmula 1s, né? Pra não ficar tão baixa, né? Não tão rente ao solo, né? Então essa madeira aí ajuda a ficar... Não ficar tão rente ao solo o carro, né? Na realidade. E se a gente raspar demais aqui, toma punição também, rapaziada. É uma referência aí que o carro tá baixo demais e toma punição. Inclusive, acho que até uma vez, se eu não me tô enganado, não sei se foi no começo desse ano, ano passado, o Hamilton tomou punição por causa disso também. Então, assim, é uma bela miniatura, né, rapaziada? Muito top. Ah, não mostrei pra vocês, né? Deixa eu mostrar. Dá um medo, rapaziada, que isso é um peso, mas, ó... Ela mexe o... Tá vendo, ó? Vira pra direita, pra esquerda e o volante também mexe, olha lá, ó. Tá pegando, acho que tá pegando ali, né? Deixa eu tentar focar aqui. Olha lá, ó. O volante também mexe de acordo... Com os movimentos da roda, muito legal, né? Ela é toda de ferro, aqui é borracha, tá, galera? Vocês viram que gira aí, tudo normal. É uma bela, uma senhora miniatura aí, da escala 1x18. Eu tenho todos os detalhes dela, tá, galera? Num outro vídeo que nós fizemos, tá, aí no canal. Então, eu não vou me aprofundar muito, porque já tem um vídeo detalhado. Mas ela é muito linda, né, galera? Essa pintura aqui do preto com prata. E aqui, ó, bem nessa ala. Deixa eu dar um zoom. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Vai fazer um degradê. E se vira o prata, né? Se transforma no prata, meu. Alguns detalhes, assim. Quanto mais você vai admirando essa miniatura, mais você vai descobrindo detalhes e se apaixonando, né? Os adesivos aqui, ó. Mostrando uma fluidez, né? Muito, muito, muito legal. É uma senhora miniatura, viu? Olha, pra quem gosta de colecionar. Fórmula 1, né? Muito linda. Particularmente essa, 18, 19, eu acho lindas demais. A preta também é muito linda, né? Eu nem vi ela no mercado. Mas se tiver, vai custar uma fortuna, galera. Deve custar uma fortuna. Mas eu queria também ter uma preta, né? É muito bonita essa bela miniatura. Mas é isso aí, rapaziada. É um vídeo de homenagem aí, né? Essa era, né? Que o Hamilton participou da Mercedes. É uma pena que a Mercedes na Fórmula 1 não está tão competitiva, né? Mas ela está dando um sinal de melhor, hein, rapaziada? E a pessoa se dá uma surpreendida aí? É, nada é impossível, né? Estamos no meio aí da Fórmula 1, no meio das corridas, deu um intervalo. Imagina, rapaziada, se dá uma virada e o Hamilton vira octacampeão na Mercedes. Olha a fecharia com chave de ouro, né? Aí ele ia tranquilo para a Ferrari, para curtir. E se ganhasse legal, se não ganhasse também estava tudo certo. Seria bacana, né? Eu não sei, não tenho, claro, jamais tenho intimidade com ele. Mas parece ser um cara muito humilde, né? Bem legal, assim, você assistindo ele. Ao contrário, se vocês vão desculpar do Verstappen, os fãs do Verstappen, ele mostra-se muito arrogante, o jeito dele, assim, né? O Hamilton parece que é mais... Não sei também se é por causa que já está ficando mais velho, né? Ele parece ser um cara bem humilde, né? Bem tranquilo aí. Bom, é isso aí, rapaziada. Obrigado por tudo, agradeço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa bela homenagem ao Hamilton, né? E essa era Mercedes, a qual foi muito legal, né? Ele fazendo, levantando a bandeira, igual a Ayrton Senna. Fez isso em Interlagos, meu Deus, traz uma emoção, né? Então é um cara, assim, que a gente acaba admirando, né? Conseguiu conquistar aí muita gente, principalmente no Brasil, com o gesto que ele fez, que o Ayrton Senna fez várias vezes, né? Levantando a nossa bandeira. Obrigado, Hamilton, por tudo que você fez aí na Mercedes. Obrigado, Mercedes, por tudo que você fez pelo Hamilton. E vamos 2026... 2026? Ou é 2025 já? É 2025 já, né, galera? Já vamos ver o Hamilton na Ferrari. Como é que será que vai ser, hein? Comenta aí o que você acha do Hamilton na Ferrari. Espero que, né, traga muitas alegrias aí, que seja bem legal. Abraço, galera! Tchau, tchau! Fui! 房ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô